Até que enfim, meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra tentar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de chorar Fala a verdade que não quis te atender É a melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doer, eu te esqueci Eu tô bebida porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou, mas não graças a Deus E a proibida que eu tô solteiro Eu vou beijar doido e perguntar da minha irmã Enquanto você pediu pra terminar E quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra tentar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que não quis te atender É a melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doer, eu te esqueci Eu tô bebida porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar da minha irmã E a melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doer, eu te esqueci Eu tô bebida porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar da minha irmã Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz